Olha minha rapaziada, sempre que acaba um campeonato brasileiro e a gente tem a lista dos clubes rebaixados, vocês começam a perguntar, mas que jogador de time tal a gente pode contratar? Que jogador de time tal a gente pode trazer para a temporada que vem? E eu vou antecipar vocês, talvez vocês já tenham até perguntado na live da manhã, mas eu vou fazer uma lista de 5 nomes que eu acredito que se o Atlético fizer um investimento, e eu acho que a gente precisa parar com esse discurso de, ah, o Atlético não vai trazer, o Atlético não paga. Essa política financeira do Atlético precisa mudar para ontem. Então assim, aqui no canal, óbvio que a gente vai ter o pé no chão, a gente não vai sugerir o Jean Lucas, a gente não vai sugerir o Marcos Leonardo, que são os jogadores que ganham um salário alto, que seria muito difícil você tirar pagando 12, 6, 7 milhões de euros por esses jogadores, mas a gente vai falar de jogadores valorizados, que chegariam para aumentar o nível do Atlético, chegariam para reforçar o clube. Em 2023 para 2024, nessa transição de janela, o Atlético tem um desafio, que é um desafio muito considerável, podemos dizer assim, um desafio de fazer com que o clube reforce, não que o clube contrate. E se reforçar, é trazer jogadores que melhorem, que façam o time melhor, que façam o elenco melhor. Tá bom? Então, assim, eu tenho uma lista de 5 jogadores aqui, eu vou falando um por um, mas eu quero fazer algumas menções honrosas, que são de jogadores que poderiam entrar nessa lista. Do nosso rival da cidade, se o Marcelino Moreno chegar, eu vou ficar triste e não vou. Entendo que é um cara que tem uma limitação física imensa, não sei se o Atlético deveria priorizar o Marcelino Moreno, mas o jogador criativo, o jogador de tribo, eu acho que seria até uma boa porrada na rivalidade, ver o rival na Série B e ainda tirar o principal destaque dos caras. Eu acho que, por exemplo, para uma posição que a gente precisa e precisa muito, que é a lateral direita, existem alguns bons jogadores nesse cenário. O Dieguinho do Goiás, que ficou muito tempo machucado, veio de uma temporada muito boa na temporada passada, poderia ser um jogador ali que chegaria para ajudar, talvez como um reserva. Acho que sim. Um Nathanael no Curitiba, um garoto jovem, um garoto que eu acho que tem um potencial de futuro muito legal, acho que em algum momento ali, se o Atlético resolver fazer o investimento, eu aprovaria. O próprio Rodriguinho do América Mineiro, um jogador que fez durante a competição uma ala direita, e o Atlético, a gente sabe que também joga com alas com muita qualidade, a base do América é uma base que revela bem, então acho que também pode ser um cara a ser observado. Isso são jogadores fora da lista. Só para deixar claro, o João Lucas é outro lateral direito, que está na reserva do Santos, não se adaptou tanto ao projeto do Santos, mas aí eu te pergunto quem se adapta ao projeto do Santos. E talvez você lembre de um jogador ou outro, que eu não vou citar aqui, mas agora sim eu vou para a lista oficial dos cinco nomes que eu considero que chegariam e nos ajudariam. No número cinco, eu vou de um cara que talvez a maioria eu não conheça, mas para a galera que acompanha a base do futebol brasileiro, já ouviu falar, e é um expoente de talento muito grande que é o Adson. É um ponta do Bahia, jogador de velocidade, jogador de um contra um, jogador de boa finalização, destaque de vários e vários e vários campeonatos de base. O garoto começou a dar seus primeiros passos no principal, parecia que ia explodir na temporada, mas conforme a situação do América foi desenvolvendo, e assim uma situação de briga por rebaixamento, acabou que os jogadores mais experientes tiveram uma minutagem maior, mas o Adson em muitos momentos mostrou talento, mostrou que se bem lapidado, bem desenvolvido, pode virar um atacante muito útil, muito bom. A gente sabe que o Atlético tem esse potencial de trazer jogadores de outro time, desenvolver e transformar num jogador melhor. Acho que o Atlético olha pro Adson e fala, cara, é o tipo de jogador que eu quero no meu clube pra lapidar, transformar num jogador pronto pra disputar um calendário muito mais sólido que vai ter o América, né? O Atlético querendo ou não tá em competição internacional, o Atlético querendo ou não tá na Série A de Campeonato Brasileiro, então assim, um garoto que, acho que dos jogadores jovens que apareceram no Campeonato Brasileiro, é um dos que tem mais potencial e um dos que é mais fácil de trazer, né? Só se o Petralha chegar ali em um clube que vai ter uma queda de receita muito grande, eu acho que esse é um contexto geral dos clubes que estão indo pra Série B, qualquer proposta por qualquer jogador acaba sendo muito válida, óbvio que esses clubes vão valorizar os jogadores que estão em alta, mas de qualquer maneira, acho que o Adson é uma boa aquisição. Número 4, um jogador que já tá sendo disputado no mercado, não sei se vai dar tempo e não sei nem se é do interesse do Atlético trazer, mas eu também não pensaria duas vezes em trazer Emmanuel Martins. Talvez, assim, o principal meio-campista dos times que acabaram sendo rebaixados, porque o América foi um time muito peculiar, né? O América acabou sendo rebaixado com uma campanha pífia, com uma defesa pífia, mas do meio pra frente o time funcionava. E o Emmanuel Martins era o motorzinho do time, cara, era o jogador de rodinha, né? Que tava sempre flutuando, sempre atuando, sempre tocando na bola. Era um camisa 5, mas em muitos momentos organizava o time como camisa 10. Era um camisa 5, mas era um camisa 8 também em outros momentos, dando ritmo, mas com capacidade competitiva, capacidade de pressão, capacidade de recuperar a bola, movimentação muito inteligente pra entrar na área, pra ocupar os espaços, capacidade de quebrar a linha. Então, assim, o jogador que eu acho que fez uma temporada brilhante no Campeonato Brasileiro. Brilhante, brilhante, brilhante. Ah, mas de um time que caiu, acontece. A gente sabe que o América não tinha futebol de time rebaixado. E acho que o Emmanuel Martins é um dos caras que não tinha futebol também de jogador de time rebaixado. Então, um cara que eu boto na lista também com muita tranquilidade. E acho que até quem sabe pra fazer Emmanuel Martins e Fernandinho, um cara que também tem experiência internacional, jogou no Barcelona de Guarquil muito tempo, seria uma baita dupla de volante ali. Uma baita dupla pra organizar. Quem sabe uma trinca de meio campo, o Eric, o Fernandinho, a Manoel. Ou o Fernandinho, a Manoel e o Christian. Pô, seria top. Número 3. Mais um destaque de um time rebaixado fora do Santos, né, cara? Caralho, o Santos caiu, meu irmão. O Santos conseguiu cair. E talvez o grande investimento da temporada do Santos tenha sido o Joaquim, né? O Joaquim que foi um dos grandes destaques do Cuiabá na temporada passada. E muita gente me perguntou, Ah, e o Joaquim, o Joaquim, o Joaquim? E eu ainda não tinha segurança pra falar, Cara, pode trazer o Joaquim. Eu não tinha essa segurança na temporada passada, cara. Hoje eu posso dizer que eu tenho. Apesar da temporada ruim do Santos, acho que o Joaquim foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, de velocidade, de imposição física, de boa capacidade de não encontrar um. Ah, Thiago, mas o Joaquim falhou aqui, falhou ali. A gente tem que lembrar, cara, que esses caras todos estavam envolvidos em contextos muito ruins. Acho que o Joaquim, até lá na frente, em muitos momentos, apareceu pra fazer golzinhos. Um zagueiro rápido, um zagueiro jovem. Ah, Thiago, mas o Santos investiu 6 milhões, 5 milhões? Repito, acho que a gente tá falando de jogadores pra aumentar o nível. Eu vejo o Joaquim melhor até que o Kaká. Eu vejo o Joaquim melhor que o Pedro Henrique. Eu vejo o Joaquim melhor que o Kaique Rocha. Eu vejo o Joaquim melhor que o Thiago Heleno. Seria pra contratar um cara pra chegar pra ser o nosso principal zagueiro. Eu acho que vale investimento. Eu acho que vale investimento de um jogador ainda que talvez tenha até potencial de revenda, tá? Talvez tenha até potencial de revenda. Número 2. Um cara que vocês falam aqui todos os dias. Em muitos momentos eu falo, cara, eu não sei se é, não sei se é. Eu ainda tenho uma suspeita que esse cara, ele pode vir a ser um jogador que tá vivendo a melhor fase da sua carreira. E, assim, não sei se repetiria o mesmo desempenho no Atlético. Eu vou até entrar aqui no gol pra ver outras temporadas desse cara, mas a realidade que o segundo semestre que esse cara faz é absurda. É o maior artilheiro do Brasil no segundo semestre. Se eu não me engano, 18 gols. Fez muito gol na Copa Sul-Americana, fez muito gol no Campeonato Brasileiro. Pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Por exemplo, a melhor temporada do Maestriani até então tinha sido 14 gols pelo Guayaquil City. Nessa temporada ele faz 21. Então eu tenho esse receio. Mas é inegável. Um fim de temporada incrível do Maestriani. É gol de tudo quanto é jeito. A bola batia nele e entrava. É gol de cabeça, é gol de longe, como ele fez aquele golaço contra a gente. É gol de dentro da área. Então, um cara que tem um domínio de área muito interessante, mas também sabe sair pra jogar. E um cara que, assim, chegaria no segundo time que finaliza mais errado no Campeonato. Só o Bragantino finalizou mais bolas pra fora no Campeonato Brasileiro que o Atlético. A necessidade de um centroavante é óbvia. A necessidade de um centroavante é clara. Então, acho que o Maestriani poderia colaborar. E pra terminar, acho que de todos, seria um investimento de peso, seria um investimento que o Atlético precisaria romper ali várias barreiras da sua política financeira que é em relação ao Soteudo, né? Soteudo, todo mundo sabe o talento que é o Soteudo, todo mundo sabe a capacidade técnica que é o Soteudo. Acho que o Soteudo chegaria seja pra jogar pelo lado, seja pra jogar por dentro pelo Atlético. Ele elevaria muito o nível do sistema ofensivo do Atlético. Eu acho que é um Soteudo, por exemplo, tecnicamente muito mais maduro do que o Soteudo que a gente viu naquela campanha que o Santos chega na final da Libertadores. Um Soteudo que sabe temporizar mais o jogo, sabe criar mais e eu não perder a capacidade de drible. Então, acho que seria um reforço que aumentaria e muito o nível de autoestima do torcedor atleticano pré-temporada que vai. Eu acho que muito o que vai condicionar esse início de temporada do Atlético, a paciência da torcida em relação ao início de temporada do Atlético é também o nível de reforço que chega pré-temporada. E acho que a torcida do Atlético amaria ter o Soteudo. Imagina, do meio pra frente ali, quem sabe com esses jogadores que a gente citou aqui, Emmanuel Martínez, Fernandinho, Christian, Zappelio Bueno, Soteudo e Mastriani. Puta, seria bem interessante, tá? Seria bem, bem, bem interessante. Vamos ver se o Atlético vai atacar esse mercado. Acho um mercado, repito, acessível pela queda financeira que esses clubes vão ter, pela incapacidade de fazer grandes investimentos e é natural que esses caras em algum momento desejam ser mais valorizados, ter um calendário melhor. Então, são nomes que eu acho bem interessantes. Comenta aqui se tem algum nome que você acha que valeria a pena também e eu esqueci de botar na lista. Lembrando que eu deixei Marcos Leonardo e Jean Lucas por acreditar que seriam inviáveis financeiramente, mesmo sendo mais permissivos financeiramente. Valeu? Tamo junto, Anás, rapaziada.